Quando alguém falar que você não vai conseguir, olha pra esse alguém e diz, eu vou tentar. Se eu falhar, o erro foi meu. Mas se eu conseguir, eu te ensino. Pega subindo que descer na contramão. Bem meus amigos, aqui é o Robito Pizol, vindo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre porta provençal. Famosas portas provençais, sem emendas. Um dos grandes diferenciais nossos aqui. O Léo tá cortando já uma ali. Acabei de ensinar o processo pro Léo. E agora quero ensinar o processo pros amigos aí. Acompanhe o vídeo até o final. Então, dedico a esse vídeo aqui ao nosso amigo, o grande mestre Daltione Quiche. Lá de Canela, Rio Grande do Sul. Foi o mestre Daltione que me ensinou todos esses macetes que vocês vão ver aqui no vídeo aqui. Bora lá! Tchau! 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 Vamos ver a parte de trás, Léo Vamos ver se você é o bichão Ah, garoto Filmando, Léo? Filmando Vamos mostrar para os amigos Porta Provençal, nada mais é do que porta almofadada Provençal, na verdade, é um estilo Um estilo bastante popular na região de Provença Lá na França Nossa, você é sabido, né? Não, é o Google Joga no Google Então é um estilo Não tem só a ver com essa questão da porta almofadada Mas sim com uma questão de harmonia de cores E tantas outras coisas Os amigos depois estudam lá um pouquinho Provençal é um estilo Então como tem o estilo barroco Enfim, Provençal é um estilo mais original lá da França E nesse estilo usa muito essas portas almofadadas Então os amigos já viram aqui no canal O link no card acima Ou quando acabar esse vídeo Pode assistir na sequência também Eu já dei lá uma palhinha de como que nós fabricamos As portas Provençais O vídeo de hoje é para ensinar a mesma coisa Porém vou hoje tentar esmiuçar os macetes Não só falar Olha, é assim, corta assim, tira tal medida Não Vamos tentar esmiuçar os macetes Por que é importante isso? Porque os macetes facilitam demais a nossa vida O macete é como que a pessoa vai lá e já dá uma mastigadinha O negócio Foi o que o mestre da Alcione Kirsch Fez comigo A primeira vez que eu fui fabricar essas portas aqui Eu estava perdidinho igual cachorro Quando cai da mudança Eu tinha uma noção lógica De que eu ia fazer Mas sabe? E aí ele pegou e parou Acho que umas duas horas Pelo WhatsApp Me deu todas umas dicas E aí ficou um negócio tão fácil E é um dos grandes diferenciais Que eu tenho aqui na minha marcenaria Porque aqui nas cidades em torno Tomara que nenhum marceneiro aqui da região veja esse vídeo Se não, aí como que diz Não tem problema Não está aqui para enfeitar Não aguento, não é forte Pode fazer o pessoal da região aí Até para poder, como que diz A nossa profissão ficar cada vez melhor Então o pessoal aqui faz o Provençal ele todo o que? Com emenda Faz uma ripinha aqui Outra ripinha aqui Aí cola outra aqui Nada contra Pode fazer? Muita gente faz Mas isso aí é o que todo mundo faz Aí já tem uns que é mais diferencial Aí tem uns que é mais diferenciadinho Eles fazem na meia esquadria assim A emenda Aí eu já tiro um pouco o maior chapéu Porque fazer na meia esquadria Olha o rapaz Bonito, parabéns Mas Nada melhor do que fazer sem emendas Sem emendas Por quê? Porque se eu faço uma emenda Nem que seja aqui na esquadria Né? Em 45 graus Essa emenda aí Você vai passar o que? Uma tintinha lá? Uma massinha? Não sei O tempo Uma pode soltar Outra não Ficar dente entre uma peça e outra Então ela sem emendas Fica muito melhor Né? Quanto tempo você dá de garantia do seu móvel? Eu aqui tô 5 anos em garantia no material 3 anos no Na mão de obra Nossa Eu dou esse tempo de garantia Desde quando eu comecei Não tenho medo Nunca tive dor de cabeça Nunca É uma manutençãozinha Uma vez ou outra Dobradicinha ali Uma corredicinha Isso é uma coisa boa Mas até bom Porque eu revejo o cliente Vejo como é que tá o meu trabalho Faço ali a minha Né? Nosso merchan Continua com a amizade O cara fica feliz Me indica pra outro E assim vai indo Então não vejo problema quanto isso Vamos no que interessa A porta provençal Eu padronizei aqui Eu achei que esteticamente Na minha opinião Veja bem Que eu não sou dono da verdade Que 5 centímetros Fica melhor A moldura aqui Minha trena tá aí lá Vamos pegar a trena Deixa eu confirmar Porque a minha cabeça Tá me dando Já tá me dando falhas 5 centímetros Olha lá Tá vendo? 5 centímetros Aí Eu não vou cortar Vamos supor que essa aqui fosse Já a porta, né? Já com a outra aqui Essa aqui é a moldura Que a gente vai colar É a porta É a de 15 15 Mais 6 Aqui, ó Né? Vamos supor Aqui assim Tá vendo, né? Tá vendo o provençal Aqui, ó? Então Deixa eu baixar aqui Porque tá tocando a música Do cupido Vai me dar Direitos autorais No vídeo Então veja bem Ah Eu não vou cortar A porta Ou a frente de gaveta Na medida final Não vou fazer isso Então Por exemplo Eu vou dar aqui Um exemplo hipotético Vamos supor Que hipoteticamente Eu vou fabricar aqui Uma porta provençal Ou almofadada Medindo 30 por 40 Tá? E aqui A moldura aqui Vai ter 5,5 Essa aqui é a medida Da porta acabada Fabricada Tá? Então a porta tem 30 centímetros Por 40 de altura 5, né? Eu falei 5,5 5 centímetros Aqui a A moldura aqui, ó Correto, Léo? Então eu não vou cortar Os 6 milímetros Nessa medida aqui Porque eu vou precisar De uma peça de 15 E uma peça de 6, né? Eu não vou cortar A peça medindo Né? No caso aqui Vai ser uma peça Medindo 30 por 40 Que é a medida final Tanto a de 6 Quanto a de 15 Tanto a de 6 milímetros Quanto a de 15 milímetros Eu vou cortar Ela sempre 1 centímetro e meio A mais Ai, Robson Pode ser 1 centímetro? Faz 1 centímetro Pode ser 2? Faz 2 Eu estou ensinando A fazer com 1,5 É o jeito que eu faço Aqui, tá? Aí, se você acha Que é muito Adapta pro jeito Que você vai fazer Você vai entender Minha linha de raciocínio Por que que eu corto 1 centímetro e meio A mais Então ela acabada Ela não mede 30 centímetros Aqui Então eu vou cortar Tanto a peça de 6 Quanto a peça De 15 Eu vou cortar ela Com 31 centímetros e meio Aqui ela não mede 40 Acabado Então eu vou cortar ela Com 41 centímetros e meio Né? Então Já mudou aqui Isso aqui é a relação de peças Uma peça igual Medindo 30 centímetros Por 41,5 De 15 De 6 Uma peça igual Olha, você nem me corrige Rapaz Não, tá a esperança terminar Você nem me corrige rapaz 31,5 Por 41,5 1 centímetro e meio A mais Tanto na largura Quanto na altura Ficou claro isso? Ficou claro, Léo? Pra mim? Exato Ficou claro Ficou claro Por que Eu vou fazer Ele cortando 1 centímetro e meio A mais Os amigos vão entender No decorrer desse vídeo É claro Então Eu fiz isso Então eu vou cortar a peça Agora Deixa eu pegar aqui Uma aqui Por exemplo Deixa eu pegar aqui O que eu tenho aqui Por exemplo Uma Jota Né? Vou pegar essa peça aqui A Jota Que é uma peça Já que faz parte Aqui do meu Do serviço Que eu estou fazendo Né? A peça Jota Meus amiguinhos Dessa Cozinha Dessa maravilhosa Cozinha Que estou fabricando Pra Belíssima cidade De Torre de Pedra Que fica aqui No interior Do estado de São Paulo As margens Da rodovia Castelo Branco Quem não conhece Link no card Acima Tem lá o vídeo Eu e o Léo E a minha esposa Foi um pouquinho antes Estava no mesmo vídeo E fomos lá conhecer O monumento Natural Que é a Torre de Pedra É uma pedra Que parece que caiu Do céu E espetou na terra É ou não é Léo? É grande hein? Entra lá Ajuda nós Nas visualizações Meus amiguinhos Por favor Pro canal melhorar Vamos lá Então Aqui está todas As minhas portas Da cozinha Que eu estou fazendo Então Eu estou aqui Na minha mão Aqui segurando A peça Jota São seis portas Acabadas Acabadas não São seis portas Que eu já coloquei Aqui nessa medida Um centímetro e meio A mais Tanto na largura Quanto na altura Deu para entender Léo? Deu Então aqui já está Com um centímetro e meio A mais Tá? Essa peça Jota aqui Então Eu já cortei ela Ela está aqui Está aqui a de quinze Está aqui a de seis milímetros Tá? Bom Agora vocês vão entender Por que Que é um centímetro e meio A mais Bom Aqui eu não falei Que ela vai ter cinco centímetros Cadê a minha amostra? Eu não falei Que ela vai ter cinco centímetros Aqui a cabada Né? E ela não está Maior Um centímetro e meio Vamos dividir Né? Eu sei que Eu não vou Redondar Vamos redondar Um milímetro para baixo Tá? Eu vou cortar aqui Essa moldura aqui Ao invés de cinco centímetros Tá? Eu vou cortar ela Com cinco Cinco Milímetros para cá E cinquenta e sete milímetros Para cá E aqui também Tudo vou cortar Com cinquenta e sete milímetros a mais Ou seja Essa minha moldura aqui Vai ficar maior Sete milímetros Sete com sete Quatorze Quanto que eu cortei ela Mais quinze Um milímetro não é nada Meu Deus do céu É para facilitar a conta Então você entendeu A linha de raciocínio, Léo? Entendi Ficou claro? Ficou Então tá bom Então Por exemplo Aqui Essa outra porta aqui Essa aqui já é a Jota É Porque eu tenho um monte De peça Jota Para cortar, né? Então tá aqui A peça Jota Nós cortamos Olha ela aqui, ó Venha filmar aqui Vou filmar aqui, ó Vai ficar para vocês Olha lá Cinco ponto sete Tá vendo? Tá vendo, Léo? Cinco ponto sete Pegou Então Só que ela acabada É cinco ponto sete É cinquenta e sete Não é Quanto que ela vai ser acabada? Cinco Muito bem Eu gosto de carne inteligente Se você tá acompanhando o vídeo É porque eu sou um carne inteligente Então veja bem Depois que eu cortei ela Com cinco ponto sete Aí eu tenho que cortar, né? Pra mim agora é facilitar a vida Mas enfim Daí quando ela tiver cortada aqui Nós vai colar ela aqui em cima Aqui, não vai? Imagine que isso aqui Eu já tirei fora Use da sua imaginação, meu querido Imagine que eu tirei fora já isso aqui Aí eu vou colar ela aqui em cima Não vou? A porta não tá um centímetro e meio Daí a mais Aí eu vou Depois que ela tiver aqui coladinha Eu vou requadrar ela Tirando sete milímetros de um lado Sete milímetros do outro Ou então Se preferir Sete milímetros e meio de um lado Sete milímetros e meio do outro Ou sete milímetros de um lado Oito do outro Por quê? Porque sete com oito dá quinze Ela não tá quinze milímetros maior? Então é isso Você vai requadrar ela Deixando ela na medida final Tirando o mesmo tanto dos dois lados Pra que a moldura fique por igual Nos quatro lados Deu pra entender, Léo? Sim Então tá bom Agora isso é o quê? O resumo da ópera Agora nós vamos fazer o quê? Mostrar os macetes E isso tudo que eu tô falando agora Já está no vídeo anterior Do qual assistiram Entendeu? Agora ela vai mostrar o quê? Os macetes Então partindo do princípio Que nós temos aqui As cordas Portadas Numa medida maior Tá? Música Legenda Adriana Zanotto